O presidente Aluísio, que é o que preside, na verdade, a condução dessa audiência pública, foi convocado pelo prefeito e o rito correto é que o prefeito conduz a audiência. Saudar o prefeito, os vereadores presentes, os secretários, o público. Dizer, como três minutos é um prazo muito breve para esse momento, que deve ser o grande momento, foi alardeado como o grande momento de participação democrática, popular, de opinião da sociedade, eu acho que, primeiro, registrar que a não abertura do microfone para o público é uma medida, no meu entendimento, que também diminui a participação. E o fechamento dos portões lá embaixo também não colabora para ampla participação democrática. Queria apontar aqui o meu recurso. Dizer, prefeito, na sua fala, que eu achei razoavelmente interessante, pelos dados, a conjuntura do petróleo, a conjuntura internacional, econômica e tudo mais, mas faltou um bocado da gente entender de onde que saíram todos os desenhos que foram apresentados, quem fez os riscos, quem fez o mapa, quem apresentou as linhas X e Y, as coordenadas, como que isso foi desenhado, quem foi esse técnico do município que fez esse apanhado, para que ele pudesse nos explicar onde que são, qual é o setor, em qual região da cidade, porque foi falado muito da zona 3, mas a zona 4, ela é ainda maior que a zona 3 e ela é na área sul, extremo sul da cidade, uma divisa com praticamente Rio das Ossas. E também não foi dito que a lei permite manuseio e armazenamento de produtos radioativos, que isso aí o prefeito também não citou, porque só citou a zona 3. Mas algumas perguntas muito, enfim, como não dá para aprofundar, e eu acho que a gente vai ter aqui na Câmara a oportunidade de voltar a fazer os debates, porque já foi feito, já foi votado, eu votei contra, os vereadores em sua maioria votaram a favor, e naquele momento eu alertei sobre as ilegalidades e os atropelos. Como que o staff da Prefeitura não identificou que a lei orgânica exigia uma audiência pública conduzida e presidida pelo prefeito? Como que não identificou? Por que não identificou? Porque eu não acredito que tenha sido uma falha por falta de leitura da lei orgânica, por falta de conhecimento da lei orgânica. Eu duvido, porque no meu discurso aqui eu falei sobre isso, foi um dos motivos para o meu voto contrário. Além disso, foi muito difícil para todos nós vereadores, mas para toda a sociedade, acredito inclusive para o setor que quer investir, para os empresários, conviverem com todas as insinuações, os indícios de lobbies, de beneficiamentos, de perda total, da impessoalidade na construção desse processo, de corrupção, de tentativa de convencimento de voto, de tentativa de virar o processo, de ou o governo não sanciona agora porque está querendo chantagear para lá, ou os vereadores estão querendo uma outra posição porque também querem chantagear para cá. Isso é muito ruim quando a gente quer discutir desenvolvimento de maneira séria, sólida, transparente e saudável. Nós estamos vendo a estrutura da República Brasileira ruir. Ruir. E a grande crise se deu também pela questão do petróleo. Também por um discurso de desenvolvimento fácil, sem responsabilidade, e extremamente, extremamente nocivo. Eu não acredito, não acredito, com toda a fragilidade que a gente está no setor petróleo, com toda a fragilidade da bacia de campos, com toda a fragilidade das discussões do que vai ser a Petrobras, e com a condução de um governo federal que é extremamente, no meu entendimento, ilegítimo, que não deve estar conduzindo o governo, como que a gente vai acreditar que esses investimentos todos alardeados são verdadeiros. Porque nós não estamos discutindo o Porto. Nós não estamos aqui discutindo o Porto. Nós estamos discutindo um arcabouço de questões que fazem parte desse debate. Nós estamos discutindo o zoneamento. E as insinuações nos deixam sem ter condições de fazer esse debate sério. Eu disse no ar que o procurador do município estava querendo se beneficiar ou beneficiar alguém, porque veio aqui pedir para a gente votar no final do ano, numa audiência pública às vésperas do Réveillon, dia 28 de dezembro. E essa audiência pública, essa audiência pública, essa sessão extraordinária, foi tão confuso, e como que demonstra a fragilidade do governo e a falta de habilidade? Não é nem habilidade, entrosamento, ou pelo menos de saber o que quer, o ofício que manda para a Câmara pedindo a anulação de uma votação que cria mais o ineditismo, pede para anular a sessão plenária do dia 27 de dezembro. E foi a votação que a gente apresentou semana passada aqui, que eu fui derrotar de novo. Então anulou a sessão com a data que não era a data. Então está todo mundo tão conturbado, tão confuso, tão sem saber o que está acontecendo, que quando a gente vem para a audiência, eu fico frustrado, porque eu queria entender quem desenhou, condição, quem são os proprietários das terras, por que o procurador não conversou com o prefeito, por que o secretário de obras mandou um ofício para a Câmara no dia... Vamos lá, para eu não ser injusto, queria só essa tolerância do tempo, só para eu dar a data correta, no dia 21 de março agora de 2017, já com todos os vereadores aqui, o secretário de obras mandou um ofício para cá, dizendo que não teve conhecimento desse projeto que chegou na Câmara. Como é que nós, vereadores, temos a tranquilidade de fazer uma votação séria, consciente, justa, e que dê conta de atender toda uma série da sociedade, se nem o governo sabe quem caminhou para cá, mas foi assinado pelo prefeito. Foi assinado pelo prefeito, o procurador veio aqui defender que nós votássemos na véspera do Reveillon. Então esses apontamentos, mais do que o debate técnico, que em três minutos não dá para tentar aprofundar nada, não acredito que... São três páginas só da zona 4. São mais duas páginas da zona 3. E a zona do duto é uma zona pequenininha, que eu também queria entender se realmente ela é de um determinado empresário, e só pode passar duto pela terra dele. Por isso a gente não vai conseguir aprofundar. Então vou concluir aqui dizendo isso, do meu lamento, porque para mim nós ainda não conseguimos ter um momento mais maduro de debate com a sociedade, apesar do anseio de todos nós, para que o desenvolvimento retome, para que o emprego seja pleno, mas que principalmente que nós tenhamos uma cidade com condições de desenvolver com justeza, com igualdade, com condições e oportunidades para todo mundo, e do jeito que foi conduzido esse debate, não é isso que está sinalizado. Não é dessa forma. Está mostrando uma tamanha confusão, irresponsabilidades, e principalmente as insinuações não mostram nem um pouquinho de condução republicana. Ficou muito feio esse processo para todos nós. Todos nós. Para falar, eu vou pedir aos realizadores que a gente, para garantir o maior número de pessoas, Marcel, porque quando a gente limita em três minutos e a pessoa fala além, não pode criticar e imitar o número de perguntas, porque aí, porque aí, como é que vai fazer? Se o vereador usa o tempo todo, o vereador quer menos uma pergunta na plateia vai ser feita, talvez. Então, eu vou pedir a colaboração dos vereadores para a gente tentar a oportunidade, quem sabe, de mais perguntas. Vereador Luchernan, três minutos. Senhor presidente, representante do chefe executivo, senhores vereadores, secretários, sociedade como um todo, eu vou me referir que o ex-presidente da Ordem, do advogado em Bagaiete, aqui atrás de mim, Vamos convidá-lo para mim também, é o nosso irmão daí? Está aqui, está aqui, o ex-presidente está aqui atrás de mim. É... O ex-presidente tem o teu espaço aqui ainda? Não tem. Não tem não? Aqui, cá, Felete, aqui do meu lado, aqui, por favor. É aqui, Felete. Eu me refiro ao ex-presidente da Ordem, pela agressão e a violência à Constituição Federal, quando esta casa vota essa matéria, em dezembro do ano passado, não foi promulgada nem pelo chefe que eu tinha, nem pelo enteio da casa, e anulado depois. É uma agressão constitucional, só aberração jurídica. E eu sou atacado por blog, sou atacado por revista, que eu sou lobista, e, gente, eu estava sem mandato, do ano e do ano. Eu não estava aqui, não. Não participei aqui como vereador, nem como assistente, como nada. Não sei quem sou os empresários, eu quero o bem de Macaé, eu quero emprego para Macaé. Se vai beneficiar a A ou B, faz parte do processo democrático. E não sou eu. Por que Luiz Fernando atacado? Porque eu sou oposição? Gente, a minha postura aqui vai ser sempre, gente, a favor do povo. Eu não sou oposição sistemática. Agora, não venha ter negrinho em imagem, não venha fazer blog, não venha fazer historinha em revista de lobista, que eu não sou lobista. Eu não tenho terra no Barreto, não tenho terra em Macaé, minha terra na região serrana não é aqui. Então, não é por aí, pessoal. Não podemos ser nevianos. Nós estamos aqui brigando pelo futuro de Macaé, futuro das nossas crianças, o futuro do emprego do chefe de família que passa fome hoje. Isso é muito mais grave, muito mais sério. Precisamos levar a coisa pública com seriedade e parar de atacar, fazer coisas mesquinhas, que isso não faz parte da democracia. E quando diz de lobby, tem que ver se existe lobby. Quem foi que fez? Se foi, qual período foi feito? Cheguei na casa agora. Cheguei na casa agora. Agora, quando falar isso, pessoal, denuncie de verdade, traga a outra parte, não tem problema nenhum. Se é investigado, interrogado, não tem problema nenhum, pessoal. Agora, esse tipo de coisa, ele esquia e convarde, medíocre, frita um, frita outro, esse tem que ser fritado, aquele não pode, esse é protegido, aquele não é. Para com isso. Isso é republiqueta, isso aí é escopera. Para aí. E eu não vou me estender, não, presidente. E quem tem que falar hoje aqui é o povo do Senhor Longo. A voz é de vocês, o cara é eu, tem que ouvir. A voz é de vocês. A palavra está com vocês. Muito obrigado. E aí, Eduardo. E aí. Alguém mais na mesa? Peço palavras. Quem pediu? O vereador Mara. Vereador, pedi a compreensão da minha. Presidente, o senhor prefeito, o senhor vereador, o público presente, uma boa noite a todos. Primeiro, eu queria começar, o senhor presidente, com uma reclamação. Estou com um amigo lá fora que não conseguiu entrar porque o portão está fechado. Tem um monte de gente, vereador. Tem um monte de gente lá fora. Infelizmente, não tem mais lugar nenhum aqui na casa. A gente tem uma limitação que a gente precisa respeitar até para que todos tenham o direito a ficar tranquilo aqui. Nós não temos mais espaço na casa. Todo lotado. Só quero deixar informado o público presente que tem muita gente lá fora que poderia estar lotada.